O negócio bem bravo, aí, cara, o Bidinho me chamou, ó, preciso falar com você, cara, Bidinho, o pai do neto, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você, cara, gostei de você, primeira vez que eu vi, pô, dá vontade de adotar você, cara, você é acima da média, você é um cara inteligente, só que algumas coisas precisam mudar, cara, você precisa mudar, cara, você precisa mudar o teu posicionamento político radical, precisa parar de tomar essas pedras que você toma, tal, eu baixei a cabeça, falei, pô, a política até que é fácil, né, só ir lá, mas parar com as pedras é foda, é difícil. Continuou usando já com o filho nascido. Não, antes, antes, vamos chegar lá, aí eu falei, ah, mano, eu vou, porque assim, na realidade, foi o seguinte, cara, eu tomava bem também, na realidade, veio a mãe do meu filho na minha vida, eu morando sozinho, tá, veio, E aí, a gente teve um namoro legal, tal, tal, ela era manicure, trabalhava muito bem, um putadão profissional, pessoa maravilhosa, não, 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 não é mágoa, não, cara, ela, 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 ela me tirou das drogas, Ela, ela, ela falou, ó, meu, seguinte, e aí, aí, cara, teve um papo seguinte, ela chegou e falou, tô grávida, falei, meu, você tá grávida? Tô, então, seguinte, amanhã, porque ela tinha duas filhas do primeiro casamento, lá em São Paulo, então, amanhã, eu vou parar com as paradas, só que amanhã, você pega as duas filhas tuas, vem pra casa, Não, mas tem que falar com meu pai, vou falar com teu pai, com a tua mãe, com a sua irmã, com a sua tia, com a sua avó, com a sua prima, não vou fugir do pau, não, não vou fugir do pau, e você vai ver como é que valeu a pena eu não fugir, fui homem, porque depois lá o negócio pegou. Aí você deu a despedida das pedras naquele dia, falou assim, amanhã eu vou parar e hoje eu... Aí eu falei, pô, o Guedinho pediu, cara, o brother pediu, eu chamei de brother. Sim, o brother pediu. Foi o nosso professor também. E ele é, ele é casca grossa, irmão. Nossa senhora, é uma boa lada, irmão. Rapaz, isso tem um coração, cara, se você souber o que esse cara faz pros outros, rapaz, brincadeira de história, ele brinca, Hallstones, Paul McCartney, a gente já foi pra tudo quanto é canto aí, mano. Brincadeira, só não foi no Elton John comigo, Zé Antônio, eu fiquei puto com ele. Depois não foi, cara, acabou no ir, não é o Elton John, cara, o Sherry Crawl abrindo o show, mas ele foi no Paul McCartney, foi no Hallstone, nós falamos um monte de parada aí.